Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de número 21 de Cântico dos Cânticos. Aula de número 21. Nós só temos então mais três aulas para nós finalizarmos o livro. Mas tem sido uma jornada muito, muito interessante. Tem sido uma jornada, para mim, a vida muito edificante. E eu tenho certeza que para quem está acompanhando também, tem crescido bastante em amor, em paixão, em maturidade. E tem desejado ardentemente chegar nesse capítulo 8, né? Hoje, gente, nós vamos começar com uma breve revisão do capítulo 6. Eu quero, antes da gente começar qualquer coisa de aula, como a gente ficou 15 dias sem aula, eu quero também ler hoje o capítulo 6 até o trecho do capítulo 7, onde a gente vai parar, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que essa aula é uma aula do IHOP, do International House of Prey. E nós estamos aqui nessa manhã para dar continuidade. Eu me sinto também no dever de comentar sobre os últimos fatos que se levantaram aí contra o Mike, contra o Mike Bickel, que é o autor, o autor, né, desse estudo de Cantares. Bom, os irmãos, alguns irmãos devem estar sabendo aí sobre alegações feitas contra a pessoa do Mike, colocando em xeque algumas condutas morais. E eu quero dizer para vocês que o IHOP é uma instituição muito séria. Ele não se define ou não se resume à pessoa do Mike Bickel, mas existem vários líderes sérios, gente cheia de Deus, gente comprometida com a verdade, cheia do espírito. E cabe a eles essa investigação, cabe a eles essa análise. Quanto a nós, o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a separar o que é verdadeiro do que não é. Então, a mensagem é verdadeira. A mensagem do Cântico dos Cânticos foi escrita por Salomão, inspirada pelo Espírito Santo, e ela nos ajuda a conhecer mais da pessoa de Jesus Cristo, porque todo livro que é escrito com inspiração do Espírito Santo, ele serve para revelar, para glorificar o Filho de Deus. Então, nós precisamos nos ater à verdade. É por isso que nós optamos por continuar até o final esse estudo de Cantares, porque a verdade deve ser proclamada a despeito da falha do mensageiro. Amém? Tendo dito isso, então vamos lá, vamos ler então Cantares. Nós vamos fazer uma breve revisão do versículo 4 ao versículo 10. Então, você pode abrir aí, não sei se você está com a sua Bíblia, seu bloquinho de anotações, eu não sei o que você usa aí para te amparar nesse estudo, mas vamos ler aí a partir do versículo 4. Diz assim, Minha querida, você é linda como Tirza. A gente viu isso na aula passada, se você não sabe qual é a figura de Tirza, você vai precisar voltar na aula 20 para você entender. Como Jerusalém, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Desvie de mim os seus olhos. Lembra que nós acabamos com isso na última aula? Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. O seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada um tem o seu par. Não há nenhum centria. As suas faces por detrás do véu são como a metade de uma romã. Podem haver, a gente falou bastante disso na última aula também, Podem haver 60 rainhas, 80 concubinas e um número sem fim de virgens. Mas ela é única. Ela aqui é a Sulamita, que na interpretação espiritual faz essa figura da igreja, da noiva de Cristo. Mas ela é única. A minha pomba. A minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe. A predileta daquela que lhe deu a luz. Quando outras jovens a vêm, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. E aí nós vimos isso aqui também no versículo 10. Quem é essa que aparece como um alvorecer? Tem toda uma simbologia. Bela como a lua. Brilhante como o sol. Admirável como um exército e suas bandeiras. Então nós vamos fazer uma breve revisão dessa parte, desse trecho. Se você quiser anotar, é aula 20 até o trecho 10. E eu vou ler com você o começo daquilo que diz respeito à aula de hoje. Para a gente fazer essa leitura corrida, depois a gente vai voltando trecho a trecho, como a gente sempre faz. Versículo 11. Desci ao bosque das nogueiras. Olha só a amada falando. Para ver os renovos do vale. Para ver se as videiras ou as vinhas tinham brotado. E se as romãs estavam em flor. Antes que eu o percebesse. Você me colocou entre as carruagens. Com um príncipe ao meu lado. Essa versão que eu estou lendo aqui, é a versão... Nova versão internacional. Eu queria ler para vocês também, numa versão mais clássica. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Só para vocês verem a diferença. Eu vou ler na Almeida, Corrigida e Fiel. Tá? Que é a versão mais antiga. É a versão mais antiga. Então, o 10. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Agora. Almeida, Corrigida e Fiel. Descia o jardim das nogueiras. Para ver os frutos do vale. A ver se floresciam as vides e brotavam as romanzeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta, para que te vejamos. Porque olhais para a Sulamita como para as fileiras de dois exércitos. Aí, voltando para a minha versão aqui, ó. Diz aqui, no 13. Volte, volte, Sulamita. Volte para que a contemplemos. Então, aqui é um coro de pessoas pedindo para ver a noiva. Pedindo para ver a Sulamita. Aí, diz assim. Por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? Então, esse versículo é um versículo bastante importante na aula de hoje. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas na minha, esse versículo tem uma nota de rodapé. E essa nota de rodapé, nesse versículo 13, fala que esse é o cântico dos dois coros. Ou ainda, o cântico dos dois acampamentos. Aí, na versão mais antiga, a gente viu essa divisão em exércitos. Mas é importante você anotar isso aí, tá? No 13. Por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? E aí, vamos continuar só até esse primeiro trecho aqui, ó. Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. As curvas da sua coxa são como joias, obras das mãos de um artífice. O seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. A sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como os dois filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Então, veja que a gente observou no capítulo 5. Se você olhar o versículo 5, 10, você vai ver algo bem parecido. É a amada fazendo toda a descrição da beleza do amado. E aqui nós estamos vendo o amado fazendo toda a descrição da beleza da amada. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Versículo 4, 7, 4. Seus olhos são como os açudes de resbom, junto à porta de Bat-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça eleva-se como um monte carmelo. Os seus cabelos, soltos, têm reflexo de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda. Como você me agrada. Ó o amor e suas delícias. O seu porte é como o da palmeira. Os seus seios são como cachos de frutos. Eu disse, subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira. O aroma da sua respiração como maçãs. E a sua boca como o melhor vinho. Então o que a gente precisa falar diante de tudo isso? Primeiro a gente não pode esquecer que este é um livro que também tem uma interpretação natural. É um livro que fala do amor romântico entre um homem e uma mulher dentro do contexto da aliança. Então nós estamos falando de Salomão e Sulamita. Existe essa interpretação natural. Você vai ver muitas referências aqui. Conotações a um encontro romântico, a um encontro sexual de um homem com uma mulher. Mas esse livro também pode ser lido com a interpretação espiritual. Que é a interpretação que a gente está fazendo aqui desde a primeira aula. E nós vamos olhar para isso dentro dessa linguagem. Dentro desse paralelismo. Salomão como o rei, como Cristo. E Sulamita como a noiva, como a igreja. Beleza? Dito isso, vamos para uma breve revisão então. Você pode voltar no 6.4. Que a gente vai fazer uma revisão do 6.4.10. Bom, vocês lembram que ela tinha passado por um teste? Um teste de maturidade. Um teste que a gente até chamou de teste de maturidade de duas partes. Porque ele foi quebrado em duas partes, né? Então aqui no capítulo 6 a gente já está vendo Jesus quebrando o silêncio. O rei quebrando o silêncio. E falando para o coração da noiva. Deixando ela saber o que ele estava pensando enquanto ela estava passando por esse teste de maturidade. Você lembra que ela não tinha feito nada de errado. E que mesmo assim a presença tinha sido afastada. E que as sentinelas, as vigias, aqueles que deveriam proteger ela, bateram nela, espancaram ela. E mesmo assim ela continuou buscando pelo amor. E falou para as donzelas. Olha, se vocês virem, diga que eu preciso achá-lo. Vocês lembram disso? Então. Ela estava passando por esse teste de maturidade. Parecia que a presença de Deus tinha sumido. Que ela não estava entendendo nada. Ela não estava ouvindo nada nesse momento. E aqui no 6 é quando Jesus quebra o silêncio. E fala com o coração dela. Para que ela saiba o que ele estava pensando. Qual era o sentimento que estava no seu coração enquanto ela passava por dificuldades. Tá? Tem uma verdade muito prática. É muito relevante para o nosso coração aqui. Quando nós estamos sendo afligidos. Quando nós estamos passando por dificuldades. Quando nós precisamos suportar tempos de dores. Talvez uma das maiores cargas que nós sentimos. Um dos maiores problemas que nós temos nessa dinâmica. É essa ideia de não saber o que Deus está pensando. Quando a gente não consegue sentir a presença dele. Quando a gente escreve para mim na caixinha de perguntas. Val, a presença de Deus sumiu da minha vida. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Parece que Deus está em silêncio. E quando a gente não consegue sentir a presença. Isso não significa. E é isso que a gente aprende com o livro de Cantares. Quando nós não sentimos a sua presença. Quando não ouvimos sua voz de maneira tão óbvia. Isso não significa que ele não está sentindo profundamente algo por nós. Isso não significa que não existem sentimentos profundos. Verdadeiros e intensos acontecendo no coração dele. Enquanto o nosso não está sentindo nada. Porque muitas vezes a gente chega nessa conclusão. Se eu não posso sentir ele. Então acho que ele não está sentindo nada por mim. Deus não me ama mais. Deus me rejeitou. E essa lógica não é uma lógica verdadeira. Porque muitas vezes quando nós não sentimos. Quando nós não percebemos. Ele ainda está. E talvez esteja num momento em que ele sente profundamente. E é esse conhecimento que Cantares está nos trazendo. Do coração revelado de Jesus. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio. Que nos mantém firmes nos momentos de dificuldade. Então 6.4. A gente vai ver essa quebra de silêncio. E a gente vai ver uma das declarações mais importantes e extravagantes. De como Deus se sente. De como Jesus se sente. Quando nós não sentimos nada. Então ele diz. Ó meu amor. E sabe. Quando nós não desistimos no meio das dificuldades. No meio dos testes de amadurecimento. Quando nós não abandonamos tudo. Nós ganhamos sabe. Diante da presença de Deus. Porque geralmente como é que funciona. Tem duas dinâmicas que podem acontecer. Ou a gente desiste. Muita gente desiste. Ah eu não escuto mais a voz de Deus. Acho que Deus desistiu de mim. Ele não fala mais comigo. Ele não me ama mais. Tá. Ou a gente acaba. Cede. E se entrega. A carne. Ao pecado. Às trevas. Essas são opções que a gente vê mais comumente acontecendo. Mas tem um tipo de pessoa. E é o tipo de pessoa que eu oro em nome de Jesus. Para que esteja aqui comigo no livro de Cantares. Estudando. Tem um tipo de pessoa. Que mesmo durante esse silêncio. Faz uma resolução. Resolve terminantemente em seu coração. Que não vai deixar de buscar. Que não vai deixar de procurar um lugar mais profundo. Na intimidade e no amor com Jesus. E se você é esse tipo de pessoa. Que faz essa resolução interna. E que fala para si mesmo. No meio da dificuldade. Eu vou mais fundo. Eu vou buscá-lo. Até que a sua presença esteja comigo. Até que eu possa senti-lo. Ouvi-lo. E tocá-lo novamente. Quem faz essa resolução. Ganha amadurecimento no amor. Se aprofunda no Senhor. Se aprofunda na graça. E Deus sabe dessas coisas. E às vezes em quando ele permite esses sentimentos. Essa sensação da presença. Não é nem a presença em si. A gente já tinha conversado sobre isso. Mas essa sensação da presença ser retirada. Enquanto nós estamos obedecendo. Lembrando. Nós não fizemos nada de errado. A noiva não tinha feito nada de errado nesse período aqui. Mas às vezes ele permite isso. Para que a gente possa alcançar. Uma determinação maior. E ir atrás de Jesus. E buscá-lo. E consagrar para ele. Em talvez um nível novo. Numa tenacidade. Numa ousadia maior. Sabe? E quando isso acontece com a gente. Também tem um outro resultado no nosso coração. Quando nós perseveramos. Mesmo não sentindo nada. Não entendendo nada. Isso cria na gente humildade. Cria na gente um coração quebrantado. E aí quando a conquista acontece. Quando Jesus fala. Quando esses elogios vêm. Você viu o tanto de elogio que ele tece para a noiva aqui. Quando isso vem. Nós recebemos isso com uma tremenda humildade. Sabendo que é a bondade dele. Sabe? Sabendo que é a graça dele. Sabendo que vale a pena continuar aos pés do Senhor. Então eu digo para você. Tenha um fruto. Esperando por aqueles que perseveram. Tenha um fruto. Esperando por aqueles que estão atravessando estações difíceis. E não se deixam sucumbir pela escuridão. Não se deixam sucumbir pelo caminho comum. E aí ele fala. Oh meu amor. Você é bela. Você é como Tirza. Você é encantadora como Jerusalém. Impressionante como um exército com bandeiras. E aí a gente viu que Tirza. Era uma cidade da antiguidade. Uma cidade muito bonita. E fazia essa representação até para os incrédulos. De beleza. Era alguém que pela sua beleza. Impressionava. Até mesmo aqueles que não conheciam o rei. Aqueles que eram de outras nacionalidades. Mas também fala. Você é tão incrível como um exército com bandeiras. Jerusalém vai falar de santidade. Se quiser voltar. Volta o anal a 20 para você entender. Mas um exército com bandeiras. Ele disse para ela. Você é como um exército vitorioso. Você veio. Você enfrentou as suas batalhas. E você saiu vitoriosa. Sobre o maior inimigo que você podia enfrentar. E a gente comentou sobre isso. Que nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo. Muitas vezes é o nosso próprio coração. E a escuridão que toma conta de nós. Quando nós entramos em dúvida. Do caráter de Deus. E do quanto ele nos ama. Então ele diz no 5. Desvie os seus olhos de mim. E aqui gente. Ele está falando em uma linguagem poética. Ele está falando em uma linguagem. Em uma canção de amor. Então a gente precisa entender isso. Os seus olhos me conquistaram. Lembra que nós falamos. A única coisa que conquista Jesus. Que é o coração de uma noiva. Vitoriosa. Que venceu a escuridão do seu próprio coração. E tem dentro de si uma resolução. De mais fundo na sua intimidade. Na sua maturidade. Na sua comunhão com o noivo. Então. Seus olhos me conquistaram. E aí. Ele não está falando literalmente. Desvie seus olhos de mim. Tipo. Realmente desvia. Tipo. Não olha para mim. Ele está dizendo nessa linguagem poética. Você me move mais do que você consegue compreender. Olhe para Jesus agora. E. Pense comigo nesse noivo. Que quando vier. Estabelecer o seu reino. Quando voltar. E esse é o dia que nós esperamos. Baranata. Esse noivo que vai olhar para essa noiva. Que vai ter amadurecido. Que vai ter crescido em amor. Em graça. Que vai estar de vestes trocadas. Adornada. E ele vai olhar para ela. E vai falar assim. Você me move mais do que você consegue compreender. Você é como um exército. Com as suas bandeiras. Gente. Essa é uma afirmação. Poderosa. Poderosíssima. Eu não sei se você está conseguindo entender a profundidade disso. Se não. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine seu entendimento. E suas afeições. Para você entender. E aí ele continua. E aí ele descreve. Não só. O seu lugar no coração dele. Que é importante. Versículo 4 e 5. Mas o lugar dela também. No plano eterno. O lugar dela. Nos propósitos do noivo. Isso está no versículo 8 e 9. Que a gente também comentou na outra aula. Você é a única. Favorita. Minha pomba. Minha mulher ideal. Tá? Então. É. Tendo sido estabelecido isso aqui. Que a gente está conversando. Essa revelação. A noiva vai avançar. Então. E a gente vai. Hoje. Para a próxima fase. Desse seu desenvolvimento. Mas antes da gente. Seguir em frente. É. Eu quero só. Fazer esse alerta para você. Que nós passamos muito rápido. Por muitas vezes. O que nós passamos no estudo. Não consiga entender. Ou sentir exatamente o peso disso que está sendo dito aqui em Cantares. E a gente quer fazer um encorajamento aqui. Eu quero fazer esse encorajamento pessoal para vocês. Porque essas verdades pessoal. São verdades novas para nós. E para que algo nos toque. E toque as nossas afeições. Não só o nosso intelecto. Nós precisamos perseverar nelas. É por isso que eu também estou orando o livro de Cantares de quarta-feira. É. Então se você puder. Participe comigo de quarta-feira. Oito da manhã. Nós estamos fazendo uma leste. Nós estamos transformando esse livro na nossa linguagem de oração. Nós precisamos permanecer nessas verdades por algum tempo. E aí eu quero destacar para você o capítulo 6. Do versículo 4 ao versículo 10. Anota aí. Bota num caderninho assim. Estudar mais. Porque isso vai oferecer para nós uma compreensão. Do destino da noiva. De quem ela é aos olhos de Jesus Cristo. Do plano eterno. Ela é a única. Ela é a mulher ideal. Então você precisa se aprofundar nisso. Em Cantares 6 de 4 a 10. Tá? E é muito provável que a maioria de nós aqui. Nem sequer. Tenha arranhado a superfície do que isso quer dizer. Tá? Talvez a gente já leu. Porque já leu a Bíblia inteira. E passou por Cântico dos Cânticos. E se tornou uma leitura que estava ali no meio. Mas eu quero incentivar você. E é para isso que uma aula serve também. Sabe? Na aula a gente anuncia as coisas. A gente anuncia a passagem. Mas você pode se aprofundar nisso. Muito para além de só uma leitura. De só uma aula. Um estudo. Então eu quero que você pense em Cântico dos Cânticos. Como a canção de amor da Bíblia. Gente. Tem tantas canções importantes na Bíblia. Tem a canção de Moisés. A canção de Débora. Tem o Cântico dos Degraus. Tem os Cânticos lá de Davi. Tem o Cântico do Cordeiro no fim dos tempos. Tem o novo Cântico que vai ser entoado ainda. Mas o Espírito Santo soberanamente escolheu por esse Cântico como o Cântico dos Cânticos. De todos os Cânticos. Esse é o grande Cântico. De todas as eras. Por quê? Porque esse livro, de algum jeito, esse Cântico, mostra para nós o auge do amor. Então, essa é a importância do livro que a gente está lendo, sabe? Talvez o Corpo de Cris por muito tempo ignorou isso, né? E tem ignorado. Talvez, com exceção de Levítico, que acho que Levítico também a maioria dos crentes não entende, não conhece. Talvez o Cântico dos Cânticos seja aí o segundo menos entendido. Mas eu quero incentivar você a continuar estudando, beleza? Dito isso, então, até a gente entender a dinâmica do capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10, o que pode acontecer é que a gente estava apenas preso ao nosso próprio bem-estar, à nossa própria vidinha com Deus. E a maioria das pessoas está envolvida no seu ministério e, às vezes, é pelo seu próprio bem. Às vezes, nem é mesmo pela glória do Senhor ou por amor às pessoas, mas porque ela acha ali no ministério, acha ali no Corpo de Cristo um lugar para se destacar, um lugar para ser afirmado, validado. Nós precisamos falar porque, infelizmente, isso é uma grande verdade. Mas é realmente quando a coisa aperta, sabe? É realmente quando fica difícil seguir em frente, é que nós vamos entender esse novo lugar que a noiva vai entrar. A única maneira da gente realmente entrar nesse novo lugar de maturidade é tendo essa revelação que a noiva está mostrando aqui do nosso valor. Quando a gente entende o quão valioso, o quão amado, o quão precioso nós somos no coração do nosso próprio noivo, do nosso Deus, quando a gente entende quem a gente é para Deus e a gente vê o nosso próprio valor, então a gente consegue olhar para as pessoas e também ver o valor delas. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente vai entrar na parte agora dos imaturos, das amigas, das filhas de Jerusalém, que a gente tem tratado aqui durante todo esse estudo como crentes, mas crentes menos maduros. Todos eles fazem parte da noiva, tá, gente? Vamos lá, para deixar isso claro. As sentinelas que bateram e deveriam ter protegido, na figura simbólica, elas também fazem parte da noiva. São os crentes que erraram, tá? Os líderes e tal, eles fazem parte. Aqui, as filhas de Jerusalém, que são os menos maduros, aqueles que não têm um contato ainda tão grande, não conhecem o rei, mas são crentes, mesmo que sendo imaturos, e fazem parte da noiva. E a Sulamita também é a noiva. Então, assim, olhando para o corpo de Cristo, a gente vai encontrar todas essas pessoas ali, tá? Aqui, elas estão separadas, né, por causa da dinâmica do cântico, mas você precisa entender que essas amigas, essas mulheres de Jerusalém, essas filhas de Jerusalém, são como esses crentes sinceros, porém imaturos. Então, eles falam assim, ó, Volte, Sulamita, volte para que a contemplemos. Então, veja, eles estão pedindo ajuda da Sulamita, eles estão pedindo ajuda da noiva. Eles são imaturos, mas são sinceros. E sabe o que acontece? É que os imaturos, muitas vezes, eles são fáceis da gente desprezar. Eles são fáceis da gente ignorar, porque eles não respondem, ou não correspondem da maneira como a gente gostaria. Às vezes, eles não entenderam ainda da maneira como a gente gostaria. Talvez, eles são inconstantes na sua fidelidade. E eles estão aqui, e eles estão fazendo esse pedido. Volte, volte para que a contemplemos. Eles querem contemplar uma noiva madura, uma noiva que conhece o noivo, uma noiva que tem intimidade. E, às vezes, a gente desiste dos mais novos, a gente desiste dos mais imaturos, mas o Senhor não desiste deles. Porque o Senhor não desistiu da gente, enquanto a gente ainda é imaturo. Mas a noiva, sabendo quem é, para o noivo, ela aprimora o seu senso de sucesso. O seu senso de sucesso não está mais em provar o seu próprio valor. Isso já está provado pela boca do próprio rei, pela boca do próprio noivo. Então, ela pode avançar, e ela pode ajudar pessoas que são menos maduras, sem considerar que isso vai voltar para ela em algum benefício. Mas entendendo que ela já é bem-sucedida, que ela já é amada, que ela já é preciosa, porque ela sabe como Deus a vê. Nós sabemos como Deus nos vê. Então, quem tem essa revelação de cantar e seis aqui, e entende o coração do rei para com a noiva, tem uma maneira completamente diferente, tem um espírito de liberdade nessa pessoa. Em nome de Jesus, receba isso que eu estou falando. Tem uma liberdade diferente nessa pessoa. Essa pessoa não está em busca de se provar. Essa pessoa não está em busca de exercer algum trabalho para Deus a fim de ser validada. Mas ela tem uma maneira leve de lidar com seu próprio coração. E conforme ela começa a ver os imaturos no corpo de Cristo, volte, volte Sulamita, volte para que a contemplemos. Conforme ela começa a ver os imaturos, ela decide se entregar a isso. Responder a esses imaturos. Entende o que eu estou dizendo? Olha só, vamos voltar no texto aqui. Volte, volte Sulamita. Volte para que a contemplemos. Esse é o clamor dessas jovens imaturas. Mas aí tem, por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? Lembra que eu falei para vocês que aqui tem uma nota de rodapé falando o cântico dos dois coros ou dos dois acampamentos? Então, há uma forma de interpretar, e foi a forma escolhida aqui pelo estudo do Eropa, onde eles colocam nesses dois coros como que uma divisão. Esses que são os crentes imaturos, que estão pedindo para ela voltar, para contemplar, para ajudá-los a entender como é uma noiva, como é uma donzela madura que se relaciona com o rei. Mas aí nessa divisão de dois coros, haveria também um sarcasmo, haveria também uma resistência a ela. Por isso essa fala seria assim, por que vocês querem contemplar a Sulamita? Tipo, como se fosse uma resistência, sabe? E aqui no estudo do Eropa, eles colocam esses crentes imaturos e esses outros que resistem à figura da noiva, nesse cântico dos dois acampamentos, como até as sentinelas, como aqueles que a espancaram, como aqueles que a feriram, a machucaram. Então, como se houvesse uma perseguição ali, velada à figura da Sulamita. Existem aqueles que genuinamente querem contemplar a noiva, e querem aprender e tal, e tem aqueles que olham para alguém que está amadurecendo, e tipo assim, por que vocês querem ver ela? Entende? Tem essa dinâmica aqui. E independente da interpretação que você vai adotar diante desse texto, essa é uma verdade prática, né? A gente vê isso. Quando a gente vai crescendo em devoção, crescendo em maturidade, crescendo em entrega ao Senhor, algumas pessoas mais novas, ou algumas pessoas que conseguem discernir aquilo que você está vivendo, elas chegam e falam, me ajuda, eu quero ter mais constância, eu quero conhecer o Senhor, me ajuda a afirmar minha vida de oração, me ajuda a afirmar minha vida de leitura da palavra, e você pega as pessoas pela mão e discipula elas. Mas existem aqueles que olham para pessoas assim e dizem, pra quê? Ai, que exagero. Pra que orar tanto? Pra que essa ênfase tão grande na beleza de Jesus? Ai, eu acho isso um exagero, eu acho isso uma imaturidade. Existe isso, existe essa resistência, essa perseguição. e essa é uma dinâmica que muitas pessoas enfrentam e vão enfrentar. Mas veja como que a Sulamita reage, porque o nosso ponto aqui é entender esse caminho de amadurecimento. Como é que ela reage? Aí vamos pro... Vamos pro trecho a seguir. A seguir, não. O texto anterior, versículo 11. Desci ao bosque das Nogueiras pra ver os renovos no vale, pra ver se as videiras tinham brotado. Vou parar por aí, tá? Pra ver se as videiras tinham brotado. A noiva fez um compromisso. Depois de tudo isso que ela passou, depois de Jesus quebrar o silêncio, ela ouvi, né, essas amigas, essas mulheres de Jerusalém falando, quem é essa? Volte, Sulamita, nós precisamos te contemplar e tal. Ela fez um compromisso. Qual o compromisso dela? Ela sabe quem ela é em Deus, a gente já tem falado sobre isso aqui. Ela sabe o quanto ela é amada, querida, valorizada. Ela sabe de que maneira ela se encaixa nos propósitos eternos de Deus pra glória dele. Então agora ela fez uma decisão. E a decisão dela é servir. Servir como nunca antes. Servir os imaturos. Servir aqueles que ainda não não alcançaram a estatura que ela alcançou. Então ela tá servindo pelo bem de Deus. Por causa da herança do noivo. Ela entendeu que o noivo merece uma herança. Que o rei merece a sua herança. E ela entendeu que esses imaturos fazem parte da herança do rei. Presta atenção nisso que eu vou falar hoje. E como diz o meu amigo Paulo Borges, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ela tá servindo por causa da herança dele. É um serviço desinteressado. Então ela fala descia o jardim das Nogueiras. É um bosque de Nogueiras. E aqui na figura é o jardim. É o jardim do Senhor. E lembra que existe um momento no texto onde ela se vê como o jardim dele. Agora ela não vê só a si mesma como o jardim do Senhor. Olha como a maturidade como o olhar dela vai avançando e abrindo. Vai saindo só do seu umbigo. e vai ampliando. Ela vê como o jardim do Senhor não só o seu próprio coração mas ela vê os crentes imaturos. Ela vê os crentes que não conseguem discernir. Ela vê a noiva numa perspectiva amplificada e ela consegue ver quem essas filhas de Jerusalém são para o rei. Gente presta atenção nessa revelação que há aqui. Se nós começarmos a ver as pessoas que estão ao nosso lado como herança de Jesus não apenas como uma oportunidade como um relacionamento onde a gente tem algum benefício mas ela desceu para ver o jardim do Senhor o bosque das Nogueiras. Ela disse eu quero ver eu quero ver o que o Senhor vê eu quero conhecer o seu jardim eu quero sentir o que ele sente quando ele vai no meio do seu jardim e ela desceu para ver esse frescor do vale essa exuberância essa vegetação que havia nesse jardim que estava brotando e ela desce especificamente presta atenção no simbolismo aqui para ver o estado do jardim é isso que o texto fala ela quer ver os renovos e quer ver se as videiras brotaram então é uma noiva uma donzela que está preocupada com o estado do jardim entende que é uma noiva que está preocupada com o estado do corpo de Cristo não simplesmente se a sua vida se o seu coração está em flor mas como está a igreja de Jesus então ela vai para ver se as vinhas estão crescendo ou não vai ver se as vinhas deram frutos ou não e é claro gente em toda a Bíblia a gente vai ver essa simbologia de que as vinhas os vinhedos falam do povo de Deus e da obra que Deus está fazendo então a videira ainda não tem frutos tem coisas que ainda estão brotando e ela vai para descer e para trabalhar no meio dessa videira no meio desse jardim no meio dessas nogueiras porque ela entende que é o jardim do Senhor então o que aconteceu no capítulo 6 a pergunta foi feita para pelas filhas de Jerusalém onde está onde está o rei e aí ela vai dizer em Cantares 6 2 o meu amado desceu volta aí Cantares 6 2 o meu amado desceu ao seu jardim ao canteiro de especiarias para descansar e colher lírios eu sou do meu amado e meu amado é meu ele descansa entre os lírios se você quer ver onde elas estão perguntando está no 6 1 para onde foi o seu amado o mais lindo das mulheres diga-nos para onde foi e procuraremos com você então elas estavam procurando esse rei esse noivo e ela falou o meu amado foi ao seu jardim e agora ela está no meio desse jardim e ela está servindo e agora que o Senhor já disse para ela o quanto ela é amada o quanto ela é bendita os propósitos dele para ela ela diz eu quero descer ao jardim eu desci ao bosque das nogueiras eu quero ver como ele está aonde ele está eu quero ver o que ele está fazendo e estar fazendo o que ele está fazendo e eu vou dizer para vocês aqui o que Jesus está fazendo nessa linguagem simbólica aqui o Senhor está no meio do seu jardim o Senhor desceu ao seu jardim o Senhor está no meio do seu povo no meio da sua igreja o Senhor está servindo pessoas essa é uma afirmação que parece tão simples mas é uma afirmação enorme que muitas pessoas não entendem o Senhor está servindo pessoas o rei dos reis continua servindo pessoas no meio da sua igreja e é como se aqui houvesse uma uma paráfrase da parte do rei falando assim você quer me encontrar você quer saber onde eu estou as donzelas querem saber onde eu estou vocês podem me encontrar no encontro individual entre você você e a palavra com o Senhor mas você também pode me encontrar no meio do meu jardim deixe o Espírito Santo ministrar você nesse momento você que está buscando por Jesus eu sei que há uma fome uma sede em você porque há em mim também em crescer em amadurecer 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 uma chance ali uma oportunidade para o nosso coração enquanto servimos nos conectar com Jesus nos conectar com o rei e um lugar onde o Espírito da graça onde o Espírito da comunhão o Espírito Santo nos toca de um jeito novo e a gente encontra Jesus no meio da sua igreja no meio do seu povo de uma maneira surpreendente por isso é muito difícil para não dizer impossível uma pessoa dizer que ela conhece o Senhor se ela não tem uma vida de igreja porque o Senhor se revela sim no encontro íntimo no jardim do seu coração mas o Senhor também está no meio do seu jardim para conhecermos Cristo nós precisamos conhecer o corpo de Cristo e não só conhecer nós precisamos servir o jardim que pertence ao Senhor porque entendemos que é a herança dele é aquilo que é o mais importante então nós estamos falando aqui sobre essas pessoas mais novas que é essa figura aí das donzelas de Jerusalém e eu quero fazer uma pergunta agora bem pastoral bem prática para você você tem investido tempo dinheiro energia e o seu coração em cuidar de gente não pensa aí não precisa me falar quantas pessoas são pode ser uma pode ser três pode ser cinco pode ser dez pode ser duzentas eu não sei mas eu quero te pôr essa responsabilidade nessa aula nessa manhã você tem uma responsabilidade com Deus você é noiva de Cristo parceira dele na grande comissão e você entendeu que é sobre a herança dele então você tem uma responsabilidade de cultivar aquilo que é o jardim dele junto com ele gente eu tô falando de cuidar de gente não precisa ser formalizado tipo na minha igreja não tem discipulado então eu não discipulo ninguém não é isso eu tô falando com crentes maduros aqui você cuida de gente gente mais nova mais imatura você ora pelo menos por alguém você intercede por alguém você jejua por alguém você ajuda alguém você trabalha com os problemas que não pertencem a você pertencem a outra pessoa você tá preocupado com o bem-estar espiritual de alguém fora o seu próprio umbigo e muitas poucas pessoas muitas poucas vamos colocar assim crescem no senhor amadurecem no senhor a ponto de assumir outra pessoa de verdade assumir de verdade sabe às vezes a gente se derrama a gente tem um lugar nosso com o senhor mas tem um lugar no espírito onde ele começa a se comunicar nos nossos corações a partir do jardim porque ele está no jardim ele está no meio do seu povo ele é aquele que passeia no meio dos candelabros de ouro ele é aquele que está no jardim levantando as jovens videiras fazendo os brotos renovarem aquelas que não tem frutos ainda isso é o que está na mente no coração de Jesus e nós não podemos ser excessivamente espirituais a ponto de esperar uma visão uma para então começar a cuidar de gente não você conhece a bíblia você conhece Mateus 28 18 então é responsabilidade sua é sua responsabilidade e aí talvez você possa dizer assim mas eu não sei muito de bíblia eu também sou novo né mas acontece que se você já andou cinco passos você está na frente de quem andou nenhum e eu aposto que você conhece mais bíblia do que muita gente que acabou de conhecer o senhor recentemente então eu quero convocar você para com base em cântico dos cânticos não apenas ficar nessa coisa vertical mas entender que se conhece o noivo e se amadurece no nível horizontal o meu amado está no seu jardim e a sua amita desceu no jardim para ver qual era o estado do jardim e se comprometer com esse jardim e aí olha que interessante o que acontece é que no meio dessa dinâmica eu espero que você tenha recebido essa lição no seu coração o que acontece é que no meio dessa dinâmica a sua ameta tem uma surpresa e aí é o 612 antes que eu percebesse você me colocou entre as carruagens não é isso? antes que eu percebesse a minha alma começou a se mover como uma carruagem veloz foi essa é a versão em inglês que está aqui tá? ela está dizendo assim o meu coração começou a ficar sobrecarregado a minha alma se moveu e eu fui consumida por um fardo por esse jardim por esse vinhedo eu fui lá sem um fardo e agora o fardo me tocou sua alma me fez como as carruagens ou sua alma está se movendo como uma carruagem e aí o que tem a ver a carruagem a carruagem é uma das formas mais eficientes rápidas e práticas de se avançar no mundo antigo então ela está falando de se mover rapidamente de algo que se apoderou e moveu ela e moveu com um príncipe ao lado dela entende que é uma parceria lado a lado se movendo rápido gente é um fardo cuidar de pessoas mas não é um fardo pesado é um fardo leve porque você tem companhia do seu lado então a noiva o processo de amadurecimento da noiva passa por isso por tirar os olhos só do seu umbigo descer no jardim e ver que ainda tem vinhas que não estão brotando ver que ainda tem vinhas que precisam de cuidados e você olhar para isso e falar agora é minha responsabilidade e o coração dela avança avança começa a se mover rápido nisso e sem resistência o coração dela começa a se movimentar como carruagens sabe e Cantares 6.12 isso né ela estava indo para o jardim porque ela sabia a partir de Cantares 6.2 que a gente leu aqui ela sabia que o senhor seria encontrado servindo seria encontrado no jardim seria encontrado no meio do seu povo então em 6.11 ela faz isso ela vai ela desce para o bosque porque sabia onde ele estava então veja qual é o motivo pelo qual a noiva serve a noiva serve não por interesse próprio não por benefício não por validação por ganância por interesse eu não sei tem isso que você quiser pensar se você está no ministério preste atenção nisso o seu chamado aqui ao servir pessoas ao se entregar por pessoas é por causa de uma coisa porque você descobriu que é lá onde o seu amado está não há outro interesse a não ser encontrar aquele que sua alma ama e você encontrou no meio do serviço no meio dos mais novos no meio das pessoas então à medida que ela desce para esse vinhedo é como se ela estivesse dizendo assim eu vou ver com os olhos do noivo eu vou ver com os olhos de Deus eu vou pegar essas videiras jovens que estão brotando ainda essas que não foram ainda ungidas cuidadas adubadas aquelas que são imaturas que não frutificaram e eu vou me derramar nelas ok e aí de novo aquele cântico de dois acampamentos tem aquela divisão entre os maduros e os imaturos então dois acampamentos um e aí o que a e a a a ...em amor por Jesus, você sempre pode ser mal interpretado, então não deixe de fazer por isso, deixe que o Senhor seja juiz, deixe que o Senhor traga luz, e no que depender de você, tenha paz com todos, busque a unidade do lugar onde você congrega, busque a unidade com o corpo de Cristo, e aí nós vamos seguir, nós vamos prosseguir, e aí ele vai entrar então, depois do... Por que vocês querem contemplar a Sulamita? Vai entrar no capítulo 7, e aí o capítulo 7, a gente leu aqui, mas o que acontece é que aqui você vai ler 10 diferentes características, 10 diferentes características, que são faladas sobre a Sulamita, né? São 10 aspectos diferentes do caráter da Sulamita, e são aspectos que Deus se importa, tá? Então, eles estão aqui, de novo, numa linguagem poética, numa linguagem agrícola, numa linguagem difícil, mas na Bíblia, sempre quando tem um símbolo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então eu quero incentivar você depois a procurar mais sobre essas características, porque não é algo que nós vamos entrar aí, mas no meio dessa perseguição, dessa fala dicotômica sobre a Sulamita, então Jesus vai se levantar e vai falar em favor dessa noiva, e vai falar algumas promessas em relação a ela, promessas bastante dinâmicas, mas você precisa lê-las, você precisa estudá-las, porque o estudo não entrou nesses méritos aqui, tá? Então, é essa parte aqui, como são lindos os seus pés, as curvas da sua coxa, o seu umbigo, a sua cintura, o seu seio, o seu pescoço, os seus olhos, o seu nariz, a sua cabeça e os seus cabelos. Então, aqui tem essas características, e ele termina dizendo, como você é linda, como você me agrada, ó o amor e suas delícias. Então, Jesus defende, né, ou fala o seu veredito a respeito da sua noiva, mesmo que outros ainda estejam achando aquilo demais, ele diz, como você é linda, ele vê tudo que ela é. E quero, mais uma vez, incentivar você a buscar e depois essas figuras. E nós estamos terminando, e o foco dessa aula de hoje era esse, Jesus é encontrado no seu jardim, e você vai encontrar o seu amado no jardim, servindo pessoas, ajudando os imaturos, e é uma grande responsabilidade, e um grande privilégio nós podermos ajudar no cultivo da vinha do nosso amado. Então, eu quero deixar vocês hoje com essa revelação, de que a presença de Jesus é encontrada no meio do seu povo, e quando você for pensar aí a sua semana, o seu mês, quando você for revisitar aí as motivações do seu coração para fazer o que você faz, ou até quando você for fazer as suas listas de oração, a sua lista de intercessão, onde você vai investir seu tempo essa semana, com quem você vai tomar um café, eu quero que você tenha isso em mente, que a noiva descobriu que ela encontra Jesus, não apenas no seu quarto de portas fechadas na intimidade, mas cultivando o jardim dele. É hora da gente se responsabilizar, arregaçar mangas e se responsabilizar pelos menos maduros. Amém? Amém?